Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Despejo irregular de medicamentos vencidos pode trazer riscos à saúde. 2015 registrou maior aumento de trabalhadores informais nos últimos 11 anos. O consumo de leite materno é a última moda entre os fisiculturistas. Conheça o trabalho da secretária. Carros das Promessas estão em exposição em frente à Basílica de Nazaré. A Vigília de Adoração 2016 teve início hoje pela manhã, aberto oficialmente o Sírio de Nazaré. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. É difícil encontrarmos em Belém um lugar onde deixar os medicamentos com prazo de validade vencido ou mesmo sem uso. Nessa ausência, as pessoas costumam descartar os remédios de diversas formas. E o despejo irregular traz muitos problemas às pessoas e ao meio ambiente. Muitas pessoas costumam manter em casa uma farmácia particular, equipada com medicamentos para dores de cabeça, no estômago, pomadas, xaropes. Mas você sabe o que fazer quando esses medicamentos perdem a validade ou simplesmente não podem mais ser usados? Sobras de medicamento em casa, está levando para as farmácias, unidades de saúde e também medicamentos que não vão mais estar utilizando. Não só medicamento vencido, porque isso evita também a automedicação. Essa farmácia na Avenida Senador Lemos é talvez a única em Belém composto de coleta de medicamentos. Mas sozinha não consegue atender a demanda da cidade. Aqui, os medicamentos recolhidos são incinerados. O correto é a gente reduzir o uso, primeiramente. Então, já que eu não consigo reduzir o uso, por exemplo, as indústrias fazerem caixas com quantidade para o tratamento. E se a gente não consegue fazer isso, o correto é encaminhar para uma empresa que dê a destinação correta, que seria a incineração hoje. O descarte irregular de medicamentos traz risco, tanto para o meio ambiente, quanto para a saúde das pessoas. Quando a gente descarta no lixo comum, ele vai para o lixão. Os lixões, por conta da chuva, podem chegar ao nosso lençol freático ou contaminar rios também. E quando a gente descarta na pia, no vaso sanitário, essa água vai para o esgoto e vai ser tratada. Só que no tratamento não consegue retirar partículas desses medicamentos e acabam retornando para a gente. Visando conscientizar as pessoas, o Conselho Regional de Farmácia realiza, nos dias 23 e 24 de setembro, o projeto Farmacêutico Paidegua. Está agendado para as farmácias, as unidades de saúde, a prefeitura, governo e a iniciativa privada vai assinar um termo de compromisso em que vai passar a aceitar por parte da população esses medicamentos vencidos e da destinação correta. Então é uma iniciativa da promotoria de meio ambiente que com certeza vai proteger a população e proteger nosso meio ambiente. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade nesta segunda-feira apontam que no período de 29 de setembro a 2 de outubro, o Pará obteve 157 focos de queimadas distribuídas em 39 municípios. E de acordo com a SEMAS, o alto risco de fogo ficou restrito à região Nordeste, ao Marajó e alguns pontos isolados na região Sudeste e Calha Norte. Os municípios que obtiveram maiores registros de focos de queimadas foram Santana do Araguaia, Pacajá, além de Novo Repartimento e Marabá. Segundo a SEMAS, queimadas provocadas em florestas é considerado um crime ambiental, conforme consta no artigo 50 do Decreto Federal e pode resultar em multas a partir de R$ 5 mil por hectare. 2015 registrou o maior aumento de trabalhadores informais nos últimos 11 anos. É o que aponta o índice de economia subterrânea divulgado pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. O desemprego é o que mais contribui para essa realidade. O indicador foi criado em 2003 para medir a chamada economia subterrânea, que consiste na produção e comercialização de bens e serviços que não são reportados oficialmente ao governo, deixando de contribuir assim com serviços essenciais como saúde e educação. Esse mercado movimentou R$ 957 bilhões em 2015, o equivalente a 16,2% do PIB. O desemprego é a principal causa desse aumento. De acordo com o IBGE, o desemprego ficou em 11,2% no trimestre, que encerrou em abril deste ano. A economia desacelera. O crédito também. Isso impacta diretamente no trabalho formal, que naturalmente cai, cedendo espaço à informalidade. Seu João trabalha nas ruas há mais de 40 anos. A 16 veio para Belém e montou aqui a sua venda. Nunca trabalhou de carteira assinada. É uma coisa, digamos assim, hereditária. Sou do interior, né, Caravaru, mas é um lugar bem menor. Aí acostumei mesmo, acho bom. Pego dinheiro todos os dias. A senhora sabe o dinheiro, atende tudo. É verdade. O dinheiro atende tudo. Resolve tudo. Dona Elisa trabalha aqui há 30 anos. Também nunca pensou em trabalhar de carteira assinada. A dona de casa montou a venda depois que o marido ficou desempregado. No momento, né, que a gente estava precisando mesmo. Meu marido se desempregou e nós optamos por trabalhar como autônomo. E a gente está trabalhando até hoje. Aqui o trabalho é todo dia. O dinheiro ajuda a pagar as contas, mas também tem um lado negativo. Tem um lado ruim porque prende muito a gente. Prende. A gente não pode sair para passear, não pode passar uma semana fora. Tem sempre que estar, porque é um trabalho muito, muito puxado mesmo. E agora vamos falar sobre carteira de trabalho. O Ministério do Trabalho determinou que todos os postos de atendimento do Sistema Nacional de Emprego recebam os pedidos de carteira de trabalho sem a necessidade de agendamento prévio. A determinação vale a partir de hoje e se estende por todo o mês de outubro. Para o Pará, estão sendo enviadas 15 mil carteiras manuais que serão distribuídas para os postos de atendimento do Estado até sexta-feira. Os trabalhadores que já estão com o agendamento garantido serão atendidos com a prioridade na data marcada. O Ministério do Trabalho informou que o sistema de emissão de carteira digital está funcionando normalmente. No entanto, para garantir as emissões, está disponibilizando também o processo de forma manual em caso de falha ou intermitência do sistema. Encerra nesta sexta-feira, dia 7, o prazo final do desconto para o pagamento do IPVA para veículos com finais de placas de 9 a 39. A Secretaria da Fazenda do Pará oferece descontos de 15% para os motoristas que pagarem o IPVA antecipadamente. O desconto do pagamento antecipado é de 15% para os veículos que não sofreram multa nos dois últimos anos. 10% para quem não teve multa no último ano e 5% para os veículos que sofreram multa. O prazo para o pagamento sem multa do licenciamento de veículos com placas de finais 9, 19, 29 e 39. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado do Pará, transitar com o licenciamento atrasado é infração gravíssima. O condutor leva sete pontos na carteira e o veículo pode ser retido, conforme o Código Brasileiro. O boleto do licenciamento pode ser pago em qualquer casa lotérica e nas agências bancárias. Os donos dos veículos que ainda não receberam o boleto para o pagamento podem emitir a via através do site do órgão www.detran.pa.gov.br. No site ainda oferecido outros serviços, como o boleto do licenciamento anual. O consumo de leite materno é a última moda entre os fisiculturistas dos Estados Unidos que estão convencidos de que isso irá ajudá-los a ganhar massa muscular de forma mais rápida. Mas o fato é que não há estudos que comprovem esta teoria. Que o leite materno é essencial para crianças até os seis primeiros meses de vida é fato. Mas agora alguns atletas estão convencidos de que o leite ajuda no ganho da massa muscular e passaram a consumi-lo. O leite, independente se é materno ou se é de vaca, realmente o leite é um dos alimentos muito ricos. O teor de gordura, de proteína é muito realmente importante. Então acredito que eles fizeram essa associação. Se o leite naturalmente já é interessante, por que não utilizar o leite da minha própria espécie? Que para um bebê em formação vai fazer o bebê desenvolver muito bem, o que para mim pode fazer melhor ainda. Apesar da crença nos benefícios do leite materno, não há estudos que comprovem seus benefícios para os atletas. Não se tem uma noção, uma especificidade de você tem que consumir 200 ml por dia, você pode associar aqui e ali. E realmente tem uma palatabilidade muito ruim. É muito amargo, o gosto realmente não é bom. Então a aceitabilidade não é tão interessante. É importante também falar que é importante saber a procedência. A pessoa que disponibilizou o leite pode ter algum tipo de doença infecciosa, pode ter algum tipo de bactéria. A gente não sabe como foi manejado esse leite. Pode trazer prejuízos, o que deveria trazer benefícios para a saúde. Sem estudos, dosagens e principalmente procedência, é importante que as pessoas procurem um especialista antes de começar qualquer experiência com o corpo. A informação está aí para quem quiser. Só que é importante realmente ser criterioso, ter um certo filtro expressivo quanto a que tipo de informação você vai utilizar, se é viável você utilizar, se você se enquadra dentro daquele perfil que seria interessante utilizar, ou algum alimento, alguma estratégia nutricional, algum tipo de atividade física. Então antes de qualquer coisa, é importante conversar com pessoas mais interadas, com profissionais principalmente, e realmente fazer uma coisa que esteja dentro de um contexto nutritivo, visando sempre saúde. Estética é consequência de todo esse processo. E agora vamos falar de greve. A manifestação dos bancários chega a um mês sem acordo nesta quarta-feira aqui no Pará. E em nota, a Federação Nacional dos Bancos informou que já apresentou três propostas aos representantes dos sindicatos. E de acordo com a Federação, a mais recente foi apresentada na última quarta-feira, quando foi oferecido um aumento no abono para R$ 3.500,00, mais 7% de reajuste salarial, extensivo aos benefícios. Mas não houve acordo. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e reportagens. Basta enviar pelo WhatsApp, o número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição, Carro das Promessas estão em exposição em frente à Basílica de Nazaré. A Vigília de Adoração 2016 teve início hoje pela manhã, aberto oficialmente o sírio de Nazaré. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre profissão. No mês de setembro, comemora-se o Dia da Profissional Secretária. Ela é fundamental para a organização das atividades de uma empresa e de diversos setores da sociedade. Para Alex, seu trabalho não para. Quando não está atendendo os alunos, atualiza as informações no computador. E não se engane com a idade, porque o profissionalismo dele é impressionante. E olha que esse é o seu primeiro emprego. Estou amando, é uma experiência muito boa, entendeu? E é uma área que realmente eu gosto, que é a área administrativa, entendeu? Então, como secretário, eu estou amando. O trabalho não é fácil, o Alex sabe bem disso. Mas ama o que faz e tem o perfil do profissional. O secretário tem que ser flex, tem que estar disponível para qualquer atendimento, entendeu? Tanto aqui com o agendamento, quanto fora da empresa. O secretário sempre tem que estar bem flex. Alex trabalha em uma empresa de qualificação profissional. Foi aqui que ele estudou e o diferencial chamou a atenção. Crislane viu o potencial do jovem de apenas 21 anos. Não apenas como oportunidade de um primeiro emprego, mas como profissional que atende o perfil da empresa. A função, o cargo de secretário, ele é primordial em todas as empresas. Foi a época que ele era um setor importante. Hoje, todo consultor, toda empresa, precisa ter, porque o primeiro contato de um cliente é com o secretário, é com a secretária. Então, não é mais importante e nem necessário. Ele é primordial. O tempo em que o secretário atendia, desligava o telefone e anotava recados, acabou. Hoje, o profissional assume muitas funções e precisa se capacitar constantemente. Não existe mais isso. Tem que ser multiuso. Tem que atender telefone, tem que mandar e-mail, tem que fazer cotação e tem que entender de todos os setores da empresa. Não adianta entender somente de recepção. Tem que atender e entender desde o setor administrativo, desde o setor de comércio, assim como outros setores dentro de qualquer empresa. O pato do almoço do Sírio de Nazaré, maniva cozida, jambu, tucupi, pimenta, polpas de cupuaçu e bacuri serão ofertados a preços acessíveis ao público na Feira da Agricultura Familiar da UFPA, que acontece nesta sexta-feira no Complexo do Vadião, aqui em Belém, a partir das 8 horas da manhã. As cooperativas de agricultores dos municípios de Abaitetuba, Barcarena, Acará, Castanhal, Irituia, Santa Bárbara, Castanhal e Santa Isabel estão se organizando para trazer o que tem de melhor em agricultura familiar. Além dos produtos do Sírio, os visitantes vão encontrar frutas, verduras e hortaliças saudáveis, além da farinha de mandioca e da tapioca. Hoje pela manhã, a diretoria da Festa de Nazaré retirou os carros de promessas dentro do Centro Social para a exposição em frente à Basílica Santuário. Carolina Guimarães tem mais detalhes. Os 13 carros dos milagres ficarão expostos aqui em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré até o traslado deles lá para a Companhia Docas do Pará. Para falar sobre essa exposição que já acontece pelo segundo ano, onde está aqui ao meu lado o diretor de procissões, Antônio Souza. Muito obrigada, diretor, por conversar novamente conosco. Ano passado aconteceu essa exposição e esse ano vocês decidiram manter, digamos assim, essa tradição. Está virando um pouquinho de tradição. Por que vocês fizeram isso? Ano passado nós tivemos a ideia, a nossa ex-coordenadora fez a exposição dos carros, a aceitação foi maravilhosa. Você observar, desde agora já começa as pessoas a tirar foto. Inclusive, pessoas colocaram para a gente que nem conheciam esses carros durante o Sírio. Então, é uma grande satisfação isso para a gente. Então, deu muito certo, a gente repetiu para virar realmente uma tradição, para eles conhecerem. Esse ano nós vamos colocar o descritivo do lado de cada carro, para eles saberem a história de cada um. Então, é muito bom. E ficará durante todo o dia até a noite, quando a gente fazer o transporte para a CDP. Durante o Sírio é impossível, quase impossível ver os 13 carros, né? Muita gente. Também é uma forma de evangelizar, tornar eles públicos, digamos assim? É, como nós estamos na Semana do Sírio, tudo respira Sírio. Então, eles aqui, como dizem, as pessoas até conversaram comigo, a gente está sentindo o Sírio chegar, está se aproximando. Então, todos os momentos são importantes para que o povo se prepare para a grande procissão. Então, não deixa de ser também uma grande evangelização. Quando a gente conhece, a gente aprende a respeitar mais, né? Também, na sexta-feira, a gente inicia as procissões do Sírio com o traslado da imagem para Nanindeu. Mas, muita gente já considera esse traslado dos carros lá para a CDP uma mini-procissão, digamos assim. Virou tradição também. É, inclusive, a gente, hoje, ano passado, a quantidade de pessoas foi muito grande. Então, a gente diz internamente que não deixa de ser uma procissão, uma romaria. Porque vai todo mundo rezando, louvando. Não é só hoje a guarda e a diretoria, mas o povo também vai com a gente, as famílias. Então, é muito importante e é muito bonito. É importante isso, não é, diretor? A gente está iniciando hoje. Já inicia, iniciou também a vigília em preparação para o Sírio. Na sexta-feira, a grande procissão. Mas, tudo acaba envolvendo, né? A gente acompanha desde o mês de agosto, quando começam efetivamente as atividades. Cada pessoa quer fazer uma coisa. Ontem aconteceu a lavagem da Praça Santuário. Então, todo mundo participa e se envolve de uma forma. E é importante esse envolvimento, né? A gente vê que o Sírio, ele é grande não apenas no domingo, mas ele é grande em todo o contexto dele. É, realmente, a integração de povo, órgão de segurança, a parte da área de saúde. A gente vê todo mundo se concentrando e buscando um meio de ajudar. Eu acho que é um dos eventos que une a maior participação de todas as áreas da sociedade. A gente, hoje, existe até igrejas que não são católicas que nos ajudam a fazer. Então, o Sírio, ele é grandioso. E, cada vez mais, se forma uma grande família no nosso estado. E, hoje, recebendo de todo mundo para ver o Sírio. É interessante. É um espírito, realmente, maravilhoso que a gente sente. Certo. Muito obrigada. Acordando aí, desde já, um bom Sírio. Afinal de contas, ontem foi a abertura oficial, viu? Nós que agradecemos, esperamos fazer uma organização legal para que o povo participe das profissões com segurança, com tranquilidade, fazendo sua oração, sua devoção, cumprindo suas promessas da melhor forma possível. Com certeza. Muito obrigada. Então, é isso. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os carros dos milagres, basta vir aqui em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, que o dia inteiro, hoje, vai estar aqui em exposição. Então, você pode trazer, de repente, até um programa para a família. Carolina Guimarães, para a Rede Nazaré de Televisão. E, agora, você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Alenquer, no estado do Pará, a previsão é de tempo encoberto com nuvens com pouca possibilidade de chuva. A temperatura mínima deve ficar em 26 graus, com máxima de 34. Em Óbidos, no oeste paraense, a quinta-feira amanhece nublada com pancada de chuva durante o dia. A temperatura mínima pode chegar a 27 graus, com máxima de 35. Já em Santana, no estado do Amapá, o sol aparece encoberto por nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficam entre 25 graus e 32 graus. E vamos voltar a falar sobre Sírio de Nazaré. Os romeiros que vêm caminhando de outras cidades do estado para o Sírio de Nazaré, aqui em Belém, são acolhidos na Casa de Plácido, um trabalho que é realizado pela Pastoral da Acolhida. Neste ano, a Casa encontrou dificuldades e ainda está aceitando doações. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, neste ano, o número de doações para a Casa de Plácido diminuiu. Em compensação, a expectativa é que o número de romeiros aumente. Por isso, a Pastoral da Acolhida está com uma campanha de doação para ajudar essas pessoas e acolher de forma adequada os romeiros que virão para o Sírio de Nazaré. Eu estou aqui com o Reinaldo Pessoa, que é o coordenador da Pastoral da Acolhida, que vai falar um pouco com a gente. Reinaldo, é um prazer conversar com você. Muito obrigada por conversar conosco. Quantas pessoas são esperadas para a Casa de Plácido neste ano, no Sírio? Ano passado, nós recebemos quase 16 mil romeiros. Este ano, a expectativa é que chegue acima desse número. E, porque é uma constante, todo ano aumenta o nome de peregrinos, tanto no Sírio como aqui na Acolhida. E como que a Casa de Plácido está se preparando para acolher essas pessoas? De que forma esse número de doações afetou um pouco nesse trabalho? A Casa de Plácido, através da Pastoral da Acolhida, desde o início do ano, que nós temos um núcleo dentro de coordenação da Pastoral, que vem planejando e se preparando para estes dias. Nós começamos com o cadastramento dos voluntários, depois nós fazemos um treinamento com eles, e depois, então, nós iniciamos a campanha para arrecadar doações para atender os romeiros, que é a que vem. Porque nós temos que atender o romeiro, nós temos também que alimentar o voluntário que está trabalhando. O voluntário, este ano nós ficamos em nome de mil voluntários, que trabalharão por turno de serviço. Eles não ficam o tempo todo aqui. Cada um tira um turno de seis horas de serviço. E o que vocês ainda estão precisando para poder realizar essa acolhida de forma primorosa e poder atender bem esses romeiros? Nós estamos precisando ainda de gêneros alimentícios perecíveis, como carne, frangos, embutidos. Estamos precisando também de material de limpeza, que consome muito, principalmente rodo, saco de lixo de 200 litros. Estão precisando também de material de primeiros socorros, como gases, paladrapo e outros tipos de pomadas também, cicratizantes, que é muito utilizada, principalmente porque o romeiro, quando chega, ele chega com os pés muito cheios de calos. E como que essas pessoas podem doar e aonde podem levar esse material? A partir de hoje, as doações podem ser feitas diretamente aqui na Casa de Plácido, que vai ficar aberta até sábado, às 19 horas, em regime de 24 horas. E qualquer pessoa pode vir, entrar com seu carro, que vai ser facilitada a entrada do carro, para que possa doar diretamente na Casa de Plácido, ou para a equipe da Pastoral da Acolhida, que se encontra aqui na entrada do estacionamento da Basílica. Está ótimo, Sr. Reinaldo. Muito obrigada por conversar conosco. Parabéns pelo trabalho. Então é isso. Lembrando que a Casa de Plácido fica aqui no estacionamento da Basílica de Nazaré, dentro do Centro Arquitetônico de Nazaré. Marcos, é com você. E vamos falar de passagens aéreas. Há poucos dias, para o Sírio de Nazaré, uma das maiores festividades religiosas do país, os amapaenses que quiserem se deslocar para Belém, irão encontrar os preços das passagens aéreas entre Macapá e a capital paraense, que variam entre R$ 790,00 e R$ 915,00, ida e volta, entre o dia 8 e 10 de outubro. Outras companhias oferecem os preços e ficam entre R$ 833,00 e R$ 915,00. Começou hoje pela manhã a Vigília de Adoração 2016, um momento de preparação para o Sírio, que neste ano tem como tema Maria, Mãe de Misericórdia. São 48 horas de adoração e a adoração encerra na sexta-feira, dando início às procissões do Sírio de Nazaré, com o traslado para Nanindewa. Um momento de profunda espiritualidade e encontro com Deus. É com esse objetivo de união que há 16 anos acontece a Vigília de Adoração em preparação ao Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Isso aí é muito bom, que fortalece. Não fortalece só a nós, os casais que estão conosco, mas em si todo, um todo, entendeu? Isso aí é muito bom, fortalece, é a fé. A Arcângela participa da Vigília há 8 anos. Este ano, ela e o esposo Lino estão à frente da coordenação, junto com 49 outros casais, a fim de garantir um bonito encontro com Deus. Nós iniciamos essa Vigília com a celebração eucarística. Após a celebração, de duas em duas horas, diversas instituições de Belém, em colégios, católicos, movimentos, grupos de pastorais e paróquias, participam da Adoração ao Santíssimo de duas em duas horas, certo? Essa Vigília possui 48 horas, termina exatamente na sexta-feira, às 6h30 da manhã. Quando daqui da Capela do Bom Pastor, nós vamos em procissão com o Santíssimo até a Basílica de Nazaré, de onde sai a primeira procissão até a Nanindewa. Estima-se que cerca de 2 mil pessoas passem por aqui durante as 48 horas de Vigília. Além das instituições convidadas, a adoração é aberta ao público. Então, todos podem participar. Nós convidamos a toda a população católica de Belém a se fazer presente aqui conosco. Nós estamos começando agora, neste momento, a Vigília, e temos até sexta-feira, às 6h da manhã. Então, qualquer horário, a pessoa pode escolher, vir a Capela do Bom Pastor, aqui no Centro Social de Nazaré, que será muito bem recebido e acolhido por nós aqui. Ao longo de 48 horas, a Vigília vai trabalhar o tema do sírio, a misericórdia, e busca preparar o coração e o espírito de todos para a grande festa mariana que mobiliza o mundo no mês de outubro. Creio que esse momento é muito especial para a abertura do sírio, onde nós entramos em intimidade com Deus, pelo momento da adoração, desse encontro íntimo com o Senhor, onde fazemos a experiência da adoração ao Santíssimo Sacramento, através da leitura da palavra, da meditação, das orações, dos cânticos, e sobretudo da celebração eucarística, onde nós vamos nos preparando espiritualmente. Os grupos, as pastorais, os serviços e também as instituições fazem essa experiência de encontro com Deus íntimo, na adoração eucarística. E ainda falando em sírio de Nazaré, os órgãos que fazem a segurança de romeiros e turistas durante a festa mariana se reuniram para definir as estratégias de atuação para este ano. A coletiva contou com a presença de representantes de todos os órgãos que trabalham na segurança dos romeiros e dos turistas durante a festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré. Ao todo, 7 mil agentes atuarão na operação da Secretaria de Segurança Pública intitulada Vá com Fé e em Segurança. Não esqueçamos que esses agentes de segurança, eles fazem parte do sistema de segurança estadual, mas também contam com o companheiro das Forças Armadas durante o sírio, no domingo. Contaremos também com a Guarda Municipal, com a CEMOB, Polícia Rodoviária Federal. Nós teremos, durante os principais eventos, só da Polícia Militar, perto de 2.500 homens. Exatamente 2.436 homens só da Polícia Militar nos principais eventos. Para este ano, a estratégia não difere muito dos anos anteriores, mas inova com a implantação de 15 plataformas de observação disponibilizadas ao longo do trajeto das grandes processões. Com as 15 plataformas, a gente espera que a sensação de segurança dos promesseiros aumente, porque eles terão a oportunidade de, a cada 250 metros, visualizar um agente de segurança, seja um policial militar ou seja um bombeiro militar. E, da mesma forma, para o policial militar que estará naquela plataforma e para o bombeiro, o campo de observação é muito maior e isso ajuda muito. Agentes da Guarda Municipal de Belém também atuam no processo de segurança e, desde o mês de agosto, ajudam nas visitas da imagem peregrina. Ao longo de várias reuniões que aconteceram com os órgãos de segurança pública, a Guarda Municipal realizou e apresentou o seu planejamento. A Guarda Municipal, na realidade, ela já está atuando desde agosto com uma equipe de motopatrulheiros que está acompanhando a imagem peregrina. E, nas grandes posições que acontecerão durante toda a Quadra Nazarena, a Guarda Municipal estará disponibilizando servidores para atender a essas demandas. Vale ressaltar as duas grandes posições, a trasladação e o sírio, que serão, em média, 200 homens que estarão atendendo essas posições para garantir a segurança dos romeiros e dos turistas. Além disso, nós também estaremos acompanhando e trabalhando junto com o CEMOB, DETRAN e Polícia Militar no fechamento das vias ao longo de todo o percurso do sírio. A primeira grande procissão acontece já nesta sexta-feira. É o traslado da imagem peregrina para a Nanindeua. Nesse processo, além de outros órgãos existentes, existe a atuação da Polícia Rodoviária Federal. A Romaria Rodoviária, no caso, na sexta e no sábado, já faz parte de uma operação nacional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal. Então, é uma grande operação nacional. Então, agentes da PRF de todo o Brasil são convocados para participar dessa reunião para reforçar essa operação. Então, aproximadamente 100 agentes da PRF estão nessa operação. 60 viaturas, entre carros e motos, vão estar envolvidos e para não também desguarnecer nossos postos, que é o nosso trabalho de rotina. Então, são policiais que vêm trabalhar somente para essa operação. E também vem um helicóptero nosso para dar o apoio aéreo, para dar mais segurança. E tem as equipes também de atendimento pré-hospitalar, para qualquer ocorrência, mesmo de policiais, ou qualquer ocorrência de algum membro do comboio de segurança. O Departamento de Trânsito também realiza um importante trabalho, tanto de fiscalização, quanto de educação, durante o sírio de Nazaré. A partir de sexta-feira já começam as ações integradas, desde a Romaria Rodoviária, a Motorromaria, a Transladação e o Sírio. Então, as ações vão se concentrar em fazer um bloqueio temporário das vias. Em razão da grande quantidade de pessoas, nós vamos fazer um bloqueio temporário das vias. A partir de sábado, já é o bloqueio propriamente dito. Então, o que nós aconselhamos às pessoas? Que vá de transporte coletivo ou utilize carona solidária. Ou seja, aquela é quando você vai com outras pessoas. Porque se cada um resolver com o seu veículo, vai ficar bastante dificultoso. E até porque, senhores, a prioridade é justamente para as pessoas. Então, as ações do DETRAN, CEMOB, IPRE, vão estar direcionadas a justamente garantir que essas pessoas, durante a procissão, tenham segurança. Ainda sobre o Sírio, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social divulgou o número de agentes que irão reforçar a segurança em toda a cidade no período da festividade nazarena. Serão 7 mil agentes de segurança envolvidos na Operação Vá com Fé e em Segurança, que começou ontem e segue até o final de toda a Festa Mariana. A operação irá funcionar de forma integrada entre os órgãos federais, estaduais e municipais. Entre eles estão a Polícia Militar, com mais de 5 mil homens atuando em todas as romarias da festividade. Já a Polícia Civil irá contar com 206 agentes combatendo qualquer tipo de delito no percurso das procissões, além do Corpo de Bombeiros atuando com pouco mais de mil homens durante as romarias e missas. E o DETRAN, que deve atuar com o efetivo de 160 agentes, dando apoio operacional a todas as procissões. São 224 anos de devoção mariana em Belém. O Sírio de Nazaré foi oficialmente aberto na noite de ontem. A cerimônia iniciou com celebração eucarística na Basílica Santuário de Nazaré e contou com a solenidade na Casa de Plácido. Presidida pelo Arcebispos de Belém, a Missa de Abertura do Sírio 2016 celebrou não só o início da Festa de Nazaré, mas uma nova fase para a Basílica Santuário. Eu tenho a alegria de dar posse a dois irmãos que assumem responsabilidades, dois barnabitas, à altura da maturidade do Padre Giovanni, e assumem mais uma vez essa paróquia como paroco. Padre Carlos, que é nomeado reitor de nossa Basílica Santuário, A Arquidiocese de Belém entrega a estes dois sacerdotes responsabilidades importantes. Uma paróquia é a família de Deus no meio do povo, no meio do mundo. Foi a posse do novo reitor da Basílica, Padre Luiz Carlos Nunes Gonçalves, e do novo paroco, Padre Giovanni em Campo, que após alguns anos volta a assumir a Igreja. Uma grande responsabilidade, antes de tudo, porque eu não... É a primeira vez que venho trabalhar aqui na Basílica, como eu estive aqui já de passagem, mas assim, para trabalhar mesmo é a primeira vez. E assumir este compromisso, esta responsabilidade com o reitor, eu sei que é um trabalho que exige muita disponibilidade para as pessoas, e ao mesmo tempo de estar à frente de um evento como é o sírio de Nossa Senhora de Nazaré. E eu cheguei aqui, como a gente disse, com a carruagem já andando. Então, estou aprendendo com os meus confrados, que já estavam aqui, e com o apoio da diretoria, que é muito eficiente, estamos caminhando. Como serviço a esta grande parroquia, num período importantíssimo, quase na véspera do sírio, é algo que dá de misterioso. Não sei o que Nossa Senhora está pedindo de Padre Giovanni, mas estou aqui, tranquilo, sereno, fazendo o que posso fazer. Na celebração que reuniu colaboradores e dirigentes do sírio de Nazaré, Dom Alberto falou sobre a relação da festa mariana com o ano da misericórdia. Quando estamos diante do povo de Deus, feliz, contente por mais um sírio de Nazaré, o nosso coração se encaminha para aquilo que a oração da missa de hoje chamava perfeita alegria. Não sei qual é o tamanho da sua conversão ou da minha, Deus sabe. O que posso dizer é que todos nós, sem exceção, fomos tocados pela misericórdia de Deus. Eu chamei este de sírio da misericórdia. A expressão do perdão, a busca do perdão de Deus no sacramento da penitência, o perdão dado uns aos outros, como o Papa convida a todos nós, e assim experimentar esta festa da misericórdia. E o sírio deve ser este encontro de acolhida de todas as pessoas. Após a celebração em frente à Basílica e para todos os fiéis que se encontravam no centro arquitetônico, o arcebispo declarou aberto oficialmente o sírio 2016. Em novo arco de assédio de Bernei, eu declaro neste momento aberto o sírio de Nazaré de 2016. Feliz sírio para todos. Esta cerimônia representa a abertura oficial do sírio 2016. Todo o trabalho que foi feito até aqui, planejamento, ações que nós traçamos desde o início do nosso trabalho, que começou em 2015, ela se concretiza hoje. A partir de hoje, inicia-se oficialmente o sírio 2016 com uma série de eventos que vai até o recírio. Na Praça Santuário, a banda sinfônica da Fundação Carlos Gomes presenteou os devotos de Nossa Senhora com a apresentação ao ar livre. São motivos de alegria, motivos de sentimentos de fé e de vida de igreja e queremos trabalhar para que isso se desenvolva cada vez mais. A solenidade de abertura continuou na Casa de Plácido, onde a arquidiocese e a diretoria da festa homenagearam os apoiadores do sírio. Estamos iniciando mais um sírio. Este é o do centésimo e vigésimo quarto. Para a sua realização, contamos com uma colaboração importantíssima. Sinceros agradecimentos a todos os senhores que aqui estão presentes nesta celebração. Quem também recebeu premiação foram os vencedores do concurso de redação do sírio. A jovem Marina Marinho teve sua redação escolhida como a melhor de 2016. No primeiro momento eu me senti incrédula. É uma notícia que não tem como acreditar no primeiro momento. Mas agora eu me sinto muito grata, é muito gratificante você receber um prêmio, toda essa reviravolta na sua vida por uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é escrever. Eu escrevo desde meus sete anos de idade, então isso está sendo uma coisa muito boa. Não tenho dúvidas que isso vai ser importante para o meu futuro também. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, envie por meio do nosso WhatsApp. O número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!